Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby aceitar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Preciso de você Então senta bem Então sarra Então sarra Cambonando no chão Então sarra O popoisão O popoisão Então sarra Cambonando no chão Então sarra O popoisão O popoisão Mandar Justo o eletro É sucesso Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Você teu hobby aceitar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Se preciso de você Pra um rolê valer Então senta bem Então senta bem Então sarra Então sarra Cambonando no chão Cambonando no chão Então sarra Então sarra O popoisão O popoisão Então sarra Então sarra Cambonando no chão Cambonando no chão Então sarra Então sarra O popoisão O popoisão Então sarra Então sarra O popoisão O popoisão Então sarra Então sarra Cambonando no chão